Salve galera do canal Guerras Gamer, Marlene na voz trazendo pra vocês mais um vídeo de Pokémon Mundos Elementais e hoje pra quebrar aí um paradigma clã porque eu vou tá provando pra vocês, mostrando pra vocês aí como é importante a guild como ela pode fazer você evoluir mais rápido, pegar mais power, cara, além de se divertir mais mas a ideia realmente é estar trazendo aqui tudo sobre a guild aí, eu espero que muita gente venha nesse vídeo aqui e assista até o final, cara, porque tem muitas coisas aqui que são meio que segredos eu tenho certeza que tem muita coisa da guild que você não entende ao certo como é que funciona, se é pra você fazer e eu vou tá mostrando também porque que a guild no Mundos Elementais, ela é bem diferente do que é a guild em outros jogos, né guilda, esquadrão, clã, geralmente nos jogos aí, cara, não está fazendo tanta diferença, né a gente tá vendo meio que um abandono, você fica ali no esquadrão meio que só pra dizer que você faz parte de uma guilda mas não faz diferença nenhuma, porém no Mundos Elementais é diferente, faz muita diferença mesmo, clã pra toda saúde da sua conta, né, então você tendo uma boa guild, você estando na guild ativa você vai ter muita coisa em vista, tá, você vai ter muitos processos e coisas que vocês vão conseguir adiantar aumentar o seu power, ficar mais forte e, como eu falei, né, se divertir mais mas vamos lá, sem mais enrolações, aqui tá a guild, cara, geralmente, aqui é a minha guild que eu tô mostrando do novo servidor, né, que eu tô trazendo aqui a saga pra vocês, do servidor 121, né, os rockets e, manos, a primeira coisa que eu falo pra vocês fazerem é algo que eu não fiz ainda, que eu já vou tá fazendo talvez quando esse vídeo saia, eu já deva ter feito, né, que eu tô atrasado pra fazer isso pela correria mas é, faça um grupo pra sua guild, é muito importante um grupo de whatsapp ou um grupo no discord, se você não puder, tudo bem, mas se você puder fazer parte de grupos eu super indico você fazer parte do grupo de guild, é, de whatsapp da sua guild, né no caso aqui é bom você deixar aqui, ó, no digitado, você coloca aqui, que é pra galera tá participando eu vou tá fazendo isso, é, principalmente pro presidente, né, ou pros vices fazerem isso daqui cria um grupo do seu, do, da sua guild, do seu esquadrão, que vai fazer diferença, cara pra comunicação, vocês vão entender o porquê que é importante você tá se comunicando com o pessoal eu já vou tá mostrando pra vocês mais pra frente no vídeo aqui no gerenciamento, é uma opção pra quem é vice ou presidente, né, que basicamente é pra tá aceitando recusando quem mandar solicitação pra guild, é, a quem verificar, você pode colocar o level que você tá requerindo, né que o pessoal pode mandar ali solicitação, se eu colocar automático, a galera vai enviar a solicitação já vai entrar na guild, né, isso aqui em especial pra galera aí que é líder de clã mas, às vezes, não sabe onde é que tá essa opção e aqui, gerenciamento, você coloca pra ficar desse jeitinho aqui que só entra se você aprovar, beleza? aqui em doação, não tem muito segredo você vai tá doando pra sua guild cinco vezes por dia só um detalhezinho que eu acho bem maroto assim, não, não criem o vício, tá de vir aqui em doação de gold e ficar papapapá todo dia pra mim é um erro não chega a ser algo que, meu Deus, eu tô jogando errado mas pra mim é um erro porque aqui, além de você doar pra sua guild pra adiantar o processo de você tá pegando esses recursos aqui nos baús você aumenta muito o seu ganho, cara de moeda de guilda, tá tanto a experiência da guild você faz com que, beleza, sua guild up mais rápido você ganha mais moedas da guild eu vou mostrar pra que que serve a moeda da guild e como ela acaba sendo aí muito influente, né ou muito importante assim como a tecnologia da guilda, cara manos, a tecnologia da guilda isso daqui faz muita, muita diferença, né então a diferença de tecnologia da guild pra moeda da guild moeda da guild, manos é isso aqui, ó eu já vou pra loja aqui tem a loja da guild essa é a moeda da guild, tá vendo? é esse aqui, ó essa chamada de gensatskotem, né ou algo do tipo essa aqui é a moeda da guild essa moeda você vai poder gastar na loja da guild, obviamente e aí aqui na loja tem bastante recurso legal tem saco de aleia pra você saco de aleia, né, deu uma de cebolinha tem saco de areia pra você upar o hipertrenamento dos seus pokers isso aqui dá um adianto legal é bem bacana mesmo eu acho bem caro essas épicas pra mim acaba nem valendo a pena pra vocês comprarem, tá? 1.200 uma vez ou outra pra quebrar o galho vocês podem comprar essas raras porém o foco pra mim aqui são em essências que é onde você vai estar aumentando ali as estrelas dos seus pokémons então acaba ajudando pra caramba essa loja aqui e qual a diferença, Marley, que você falou, né eu falei aqui do... da moeda da guild tem tecnologia da guild cara, tecnologia da guild basicamente é isso aqui, ó deixa eu ver aqui, ó na tecnologia tá vendo aqui? você tá vendo essa moedinha aqui, cara tá vendo? essa moedinha pra upar a construção da guild que eu já vou estar falando rapidinho pra vocês sobre o que é já já mas basicamente você precisa de 3 recursos você precisa de gold suave esse recursozinho você precisa desse último recurso que são tipo esses mini artefatos, vai? que são ali especificados pra cada tipagem que o jogo possui dragão, gelo, grama, elétrico, fogo enfim você precisa dele e você precisa também da tecnologia da guild cara, sem a tecnologia você não consegue upar então às vezes você fica perguntando cara, como é que eu farmo isso daqui? como é que eu faço pra upar mais rápido? às vezes você tem essa moedinha do elemento mas você não tem a moedinha da guild então na doação também não vem aqui e gasta 500 diamantes pelo amor de Deus mas cara uma vez por dia dá 50 diamantes você já aumenta bastante aqui seus recursos em vez de ganhar 2 você ganha 10 muita coisa uma vez na semana pelo menos dou a 100 diamantes uma vez na semana pega aí todo domingo e dá 100 diamantes pra sua guild porque você não vai estar solpando o level você vai estar ganhando muita coisa em troca que vale a pena só não digo pra vocês fazendo isso com frequência porque senão aí o diamante vai pras cucuias porque ninguém tem 100 diamantes pra ficar dando todo dia ou quase ninguém tem então uma vez na semana dá aqui o 100 diamante uma vez ou outra quando Deus tocar no seu coração dou a 50 diamantes não crie em vício aqui no gold porque você vai estar perdendo recursos e aqui no diário é algo que eu já falei em algumas análises de conta e eu vou estar sempre tentando trazer isso daqui que é o que? como sair da guild aqui no diário você consegue ver quem é os vice-líder quando foram promovidos quem foi quitado da guild você consegue ver tudo quem entrou mas principalmente você consegue sair pra mim tem outra opção aqui porque eu estou como presidente da guild como líder mas você que estiver como membro vai ter a opção sair aqui no lugar de dissolver e você sai da guild bem tranquilo aqui na loto de diamante cara a loto de diamante é o seguinte você vai tá enviando loto você pode enviar loto tá bom é outra forma de você receber aqui a tecnologia da guild tá é você enviando loto e vale muito a pena porque você ganha 50 aqui mas você envia aqui 188 diamante mas você vai tá ganhando diamante de volta tá bom então é legal você tá enviando esse loto aqui porque você faz os benefícios pegar loto também variar e você vai estar sempre pegando loto é interessante todo mundo da guild fazer isso porque cara mais uma das coisas que vai ser interessante todo mundo da guild ser ativo cara porque a diferença as guildas fazem muita diferença nos elementos elementais porque vamos lá vamos supor que todo mundo da guild envia o loto cara que é pra todo mundo enviar pelo menos uma vez eu já enviou o meu aqui ó que a negu só quer ficar pegando diamante e não quer enviar isso é um erro é um erro que tem que ser chamada atenção aí na sua guild caso isso aconteça aqui ó eu enviei tá vendo já pegaram aqui duas vezes o diamante que eu enviei todo mundo envia loto você vai gastar 128 diamantes tem uns que vão gastar mais não tem problema só que na hora de pegar loto cara você vai sair pegando os lotos aqui né você vai sair reivindicando da galera e o que é que vai acontecer você vai recuperar ou até mesmo passar esse diamante que você enviou é meio que uma pirâmide né cara isso aqui funciona como esquema de pirâmide você dá uns diamantezinhos e aí você consegue pegar mais diamante nem sempre você vai pegar mais mas se você entrar durante o dia e ficar de olho aqui na loto você direto vai tá pegando diamante cara então acaba que vale bastante a pena isso daqui basicamente vai vai tá recompensando quem consegue tá reivindicando com mais tempo lembra que você só pode reivindicar uma vez de cada player né mas putz família ainda assim vale muito a pena na maioria das vezes se você entrar com a certa frequência no jogo você vai superar esses 128 diamantes que você deu é claro que se você entrar uma vez por jogo dificilmente você vai conseguir né mas ainda assim é bom você fazer isso pra fazer com que a loto da guild ela gire e aqui receber benefícios tem gente que fala Marlon eu fico clicando e não faz nada então vamos lá o que que acontece isso daqui mano geralmente ele libera por volta das 10 11 da noite tá geralmente não tô dizendo que uma regra eu tenho essa mania de quando dá 11 horas eu logo e venho aqui abro pego aqui uma quantidade de dinheiro de gold de diamante e de moeda da guilda eu sempre venho aqui e aí consigo coletar por volta dessas horas e olha só o que que acontece a nota do diamond é enviada às 9 horas de todos os dias então antes de 9 horas da noite você nem consegue tá abrindo isso daqui antes de 9 horas da noite você vai ficar na saudade você vai querer é como é o que eu posso falar abrir algum recurso aqui pra pegar e não vai pegar cara só a partir das 9 horas da noite é que você consegue tá pegando esse recurso então entrem pra tá pegando tá aqui em tesouro outra coisa que tem extrema importância a guilda ser ativa tá vendo essa quantidade de estrelas que tem aqui todos os membros vencem 180 vezes o que é isso aqui Marley me explica simples você aperta em go e você vai ver estrela na ascensão é união pokémon cara é os pvp's basicamente esses itens aqui são os pvp's aqui já é o umbro best então assim cada um desse aqui vai esse aqui acho que nem vai agora não vai esses daqui dizem ou são em relação a algum pvp específico e por que que é importante todo mundo fazer porque determinadas conquistas de estrelas vão estar desblocando esses baús que dão recompensas muito legais que também adiantam o seu progresso no jogo e você depende da sua guild pra vocês ganharem esses recursos então mais uma vez olha o peso que a guild tem na sua gameplay aqui no rezar eu acho bem legal não chega a ser o sistema de trocas que todo mundo queria que todo mundo queria um sistema de trocas de pokémon por exemplo eu não quero um pokémon eu troco um pokémon com você você me dá um que eu quero eu te dou um que você quer é vida que segue infelizmente não tem esse sistema mas esse sistema de reza que é um sistema de troca aqui na guild acaba sendo bem legal as vezes você tem um recurso ah Marley mas dá pra transformar o saco de areia é só você ir lá e tal eu tenho vários vídeos ensinando você fazer isso quando você tem um saco de areia que você não quer usar tem como você trocar por outro mas você gasta um diamante né cara então é legal você simplesmente colocar aqui eu vou fazer isso você tem como fazer isso com o distintivo que no caso são pra você upar a tecnologia e aí cara como eu tô querendo muito distintivo pra grama porque eu tô upando ali um pokémon tipo grama eu vou enviar não de veneno deixa eu ver aqui o que eu vou enviar porque ali faria a diferença que tem uma quantidade boa vai cara não tô no desespero pouco de veneno vou botar aqui ok e aí qual é o que eu quero qual é o que eu quero que a galera me dê tipo grama vou colocar aqui ah mas aqui só foi um não foi a quantidade que eu queria eu vacilei era pra eu colocar aqui veneno máximo 7 e aí ó tá vendo vou fazer um desejo top então tá aqui ó cadê guerras eu tô dando é distintivos é de veneno pra upar tecnologia de veneno em troca de grama isso daqui é bem legal porque isso acelera a minha evolução da tecnologia então é um recurso que eu acho bem legal você utilizar é as vezes a galera não tem muita coisa quando você tem opção de troca você já vê aqui ó eu posso clicar em troca troquei tá vendo aí peguei sacola voador ajudei acho que foi a Nath que eu ajudei eu nem vi o player que eu ajudei mas eu ajudei alguém tá aí cara ajudei e essa ajuda você acaba ajudando a galera da sua guilde a galera da guilde vai lá e te ajuda então um ajudando o outro e mais uma vez a importância de todo mundo ser bem ativo aqui em tecnologia eu já dei o canal todo vai upando o máximo que você puder sempre focando ali nos seus principais pokémons os pokémons que você realmente utiliza nas tipagens dele tenta não sair upando tudo eu tô upando aqui um porque eu tava utilizando aqui os pokémons mas agora eu tô tendo direcionamento mas não sai focando em vários por quê? porque você consome aqui tecnologia da guilde cara e aí fica bem pesado tá fica bem pesado pra você upar os seus principais que são ali os pokémons que você vai ter mais frequência de utilização então toma cuidado com isso mas assim acaba sendo bem legal você upar que é sistema de tecnologia eu já mostrei em vídeos anteriores que eles te dão um retorno muito bom na questão aí de upar power geral mesmo o porra do seu pokémon faz uma diferença legal se você ficar upando sempre em um em um level você não vai ver tanta diferença mas experimenta juntar 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 e aí você olha o porra do seu pokémon sei lá tipo fire tipo fogo né o porra que ele tá aí você vem aqui upa bastante level pros 10 levels de vez vai lá no seu pokémon dá aquela analisada né aquela conferida aquela comparação e você vai ver que realmente faz diferença porque ela aumenta todos os status cara sabe o que é isso aumentar todos os status é sacanagem então acaba sendo aí bem bem impactante a tecnologia da guild e bem mais importante do que muitos imaginam tá aqui em instância eu já falei mas é sempre bom a gente tá falando né cara façam sempre os timing de vocês nem que você deixe no automático quando você for lutar mas faça são 3 lutas por dia né 3 challenges por dia isso é bem rápido é tipo ali um meio que um modo de boys entre aspas porque também tem rodízio de pokémons no time adversário e mano isso aqui é muito importante porque você ganha essas insígnias tá essas insígnias também são muito importantes na verdade são as mesmas insígnias aqui ó opa não vai voltar nem pra você opar tecnologia eu já dei ali uns meios de você ganhar essas insígnias essas insígnias e aqui na instância você é forçado a fazer se você não fizer a instância é sua seu ganho cara sua produção de insígnia pra opar tecnologia vai ser muito baixa e vai fazer falta então fiquem atentos aí e por último mas não menos importante tem aqui cara a desafio de guilda né o guerra de guildas que acontece todo final de semana eu já falei sobre isso também mas é sempre bom a gente tá ressaltando aonde cada tipo de boss dá premiações diferentes premiações muito boas por exemplo cara essa folha de ouro aqui ela é muito chata de você ganhar você conseguir ganhar essas 12 aqui puta que pariu mano ajuda demais lembrando que ela abre aí toda sexta-feira né sexta-feira não sábado meia-noite de sexta pra sábado meia-noite e fecha no domingo também meia-noite pra segunda-feira você tem dois dias pra tá fazendo aqui algumas lutas e ajudando sua guilde por isso que é bom todo mundo participar todo mundo fazer aqui porque além dos recursos que você vai conseguir no momento tem os recursos depois que são enviados pro seu e-mail por conta dessa guilde e você farma bastante recurso também cara eu vou tá encerrando o vídeo por aqui agradecer a você que assistiu até agora se esse vídeo tirou alguma dúvida sua em relação a guilde ou vai te ajudar de alguma maneira deixa o like pra fortalecer o canal não esquece também de tá deixando a sua inscrição caso você não seja inscrito e também deixa nos comentários aí qualquer dúvida que você tenha lembrando também que tem a opção de membros do canal cara nela você pode ter aí a facilidade de ter sua conta analisada mais rápido além de ter acesso a vídeos exclusivos eu tenho uma playlist de vídeos exclusivos para membros do canal com vídeos aqui do mundos elementais também tá bom então é isso muito obrigado pra quem assistiu até aqui até a próxima valeu e fui